Que calor! Tenho que me arrumar Devo me maquiar Perfeição existe Mas sou eu Se o mundo me observa Sei que é meu dever Fazer só alguns retoques Não por vaidade Mas pela humanidade Eu tenho tanta raça Tanta beleza e graça Chega a ser demais Até pra mim Em toda competição Eu sempre sou a melhor Se estou andando Já estou posando Sei que sou a maior Eu nasci pra brilhar Quando vou desvilar Larigala Sei que sou perfeito, Nestor Sou bela Sou rara Não tenho rival Só faço sucesso E quem me conhece Se esquece da Lesse Por isso é que alguns invejosos Cobiçam tudo o que é meu Belos cãezinhos dessa cidade Cresçam e aprendam esta verdade Não adianta só a vontade Pois perfeição Só eu Você já vai provar É uma receita secreta que eu mesma inventei Mas o que é isso? Nossa Nossa